Para colocar etiquetas na etiquetadora MX2612, abra o compartimento superior da etiquetadora, abra a base da etiquetadora, puxando essas duas peças laterais, passe a etiqueta virada para cima, por dentro da etiquetadora. Coloque o rolo de etiquetas em seu eixo, feche o compartimento superior, puxe a etiqueta no seu sentido de saída uns 10 cm, feche a primeira peça da base, e encaixe a etiqueta na roda dentada. Feche a segunda peça da base, e pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada. E aí E aí